Hum, você pediu e o Plox Racial voltou com muitas notícias, hoje tá fantástico. Yudi Tamashido, ex-Bom Dia Brasil, vive um drama que não é fácil pra ninguém e você vai saber. Ela, Fernanda Gentil, pode ser demitida da Globo? Como assim? Peraí. E mais, o drama das irmãs Simone e Simaria eu já te conto, já mesmo. Espera um pouquinho, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, chama todo mundo, todo mundo mesmo. É mega, ultra importante pra gente, não esquece, por favor, mas se liga no vídeo que hoje tá bom demais. Fala galera, não esquece de curtir o vídeo, por favor, é super, mega importante pra nós. Mas deixa eu te contar o drama vivido pelo Yudi Tamashido, ex-apresentador do Bundi Companhia do SBT. Bom, eu já contei aqui que o Yudi perdeu a avó em decorrência do coronavírus, ela tinha 85 anos de idade. Agora ele vive dois novos dramas. Um de seus tios está internado, também em estado grave, com o coronavírus em São Paulo. E os pais do apresentador estão praticamente trancados em casa, também com suspeita. A mãe do apresentador teve câncer, se tratou, tá se recuperando. E aí o ator e apresentador diz que tá sofrendo um drama muito difícil, muito complicado. Ele desabafou nas redes sociais que tenta dar apoio aos pais e tá pedindo apoio também dos seus fãs, também dos seus amigos. A gente fica aqui na torcida pelo Yudi e sua família. A apresentadora Fernanda Gentil está com os dias contados na TV Globo, sim ou não. Semana passada, vários foram os sites que mencionaram um assunto que ela poderia estar deixando plim-plim para ir trabalhar na CNN Brasil. Muita gente contou que o Se Joga vai sim acabar. Porém, no fim de semana, a Globo desmentiu que o programa vai chegar ao fim e também que tenha interesse em demitir a Fernanda Gentil. Por enquanto, não. Foi confusão pra tanta gente que a própria CNN falou que em nenhum momento conversou com a Fernanda Gentil. Apesar de muita gente importante, muitos sites importantes terem mencionado que Fernanda Gentil iria se desligar da Globo. Se vai ou não, parece que a gente vai ter que esperar mais um pouco. Já o filho do cantor Leonardo parece estar superando toda a turbulência vivida por ele meses atrás. Como assim? O Zé Felipe namorava uma dançarina do Faustão e aí teria a sexualidade dele toda exposta nas redes sociais? Muita gente comentou o assunto, mas parece que ficou pra trás. Como assim? Zé Felipe fez uma live pai e filho ao lado do Leonardo e está preparando com um dos irmãos um novo álbum. Uma coisa meio Leandro e Leonardo e muita gente está comemorando. Ele chegou a dar uma entrevista ao Matheus Massafera aqui no YouTube falando que noivado ficou no passado e a coisa agora é pensar em família, é pensar pra frente. Se ele é gay, se ele não é gay, se ele foi ou se ele não foi, o pai Leonardo diz que nem se importa com isso. Já os fãs da boa música internacional do Rock to Blue estão lamentando a morte de um dos maiores bateristas do mundo, Jim Cobb, conhecido por tocar o álbum King of Blue de Mille Davis. Ele morreu aos 91 anos de idade nos Estados Unidos e nas redes sociais muita gente famosa lamentou a morte desse baterista que marcou tempos na música mundial. Já a cantora sertaneja Simaria, que faz dupla com Simone e é uma das duplas mais queridas da música sertaneja no Brasil, bom, ela revelou um segredo, revelou que vive um drama, tudo aqui no YouTube contou a Matheus Massafera. Segundo ela, ninguém sabe, eu não posso ter mais filhos, já fiz a ligadura, laqueadura que nem diz o povo. A sertaneja falou tudo, desabafou e muita gente ficou chocada. Para quem não sabe, esse procedimento cirúrgico que liga as sombras da mulher impede que ela consiga engravidar novamente. O Brasil acompanhou o drama vivido anos atrás pela cantora que quase chegou à morte e é sim uma das cantoras mais queridas do Brasil. Tem uma família linda, ela sempre posta imagens no Instagram, nas redes sociais, no TikTok. E muita gente ficou sim triste por ver que ela não pode ser mais mãe novamente. É um drama para qualquer mulher. E aí, gostou das notícias? Então curte, comenta, compartilha todo dia. Mas todo dia tem notícia nova aqui no seu, no nosso bloco social. Então curte, um beijão, tchau, tchau.